Mas tem que ter a cumplicidade, né, o amor Alex, meu tio morreu hoje Poxa, sinto muito Uma piada ajuda? Sim Tó, Tó Quem é? Não é seu tio Foda Cara, Alex, você nunca fazia um negócio desse comigo, velho Cara, viu aí que Alex é um robô legal? Cara, Alex é um robô do bem, velho Sem sacanagem Agora sou eu e você, meu